E aí Oi, boa tarde. Como a gente anunciou na última quinta-feira, a prefeitura alterou as regras para a vacinação da febre amarela. A partir de hoje, não é preciso agendamento para tomar a dose. Dois moradores dos distritos de Sousas e Joaquim Gídio estão com suspeita da doença. E além disso, até agora, cinco macacos foram encontrados mortos e identificados com febre amarela. Quem agendou a data para vacinação contra a febre amarela não precisa mais aguardar o prazo estipulado. Nós estamos colocando a vacina no nosso calendário vacinal, que não era do calendário. A vacina da febre amarela era feita na nossa população exclusivamente para quem viajava para a área de risco. A partir desta segunda-feira, a vacina da febre amarela fará parte do quadro de vacinas da prefeitura municipal. Ela estará disponível em todos os centros de saúde durante todos os meses do ano. Serão 400 vacinas semanais, uma média de 60 vacinas por dia. Em Campinas, cinco casos de febre amarela foram confirmados em macacos e dois casos são investigados em seres humanos. Um dos pacientes está internado, porém estável. E de acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, o segundo caso suspeito já recebeu alta. A informação da prefeitura é de que não há um surto e a população não precisa se preocupar. A área considerada de risco é a do distrito de Sousas, mas todos os moradores do local já foram imunizados. Se a pessoa não vacinar hoje, volta amanhã ou pode ir no outro centro de saúde. A gente quer criar um ambiente de serenidade. Que as pessoas vacinem se precisarem, se quiserem, sem nenhum atropelo, sem sair correndo. Não precisa. Aliás, a nossa equipe acompanhou agora pela manhã este primeiro dia de vacinação na cidade. À tarde, a gente traz a reportagem completa. Mas olha só, a campanha nacional de vacinação da gripe começa hoje em todo o Brasil também. Em Campinas, 63 postos de saúde vão aplicar a vacina da influência até o dia 26 de maio. A repórter Ana Brasil tira as dúvidas de quem também precisa tomar estas duas vacinas. Bem, eu estou aqui com a coordenadora do programa de imunização, a Valéria Jardini. E eu queria saber, Valéria, se as pessoas que já tinham agendado a sua vacinação contra a febre amarela, elas podem ir no dia do agendamento e esse posto vai ter dose extra para oferecer para aqueles que não agendaram? Isso, isso mesmo. As pessoas que têm o agendamento já realizado, elas podem manter o seu agendamento e ir lá na data e horário agendado. E o restante da população, agora temos a oferta nos outros centros de saúde. Então, o agendamento era ofertado em apenas 15 unidades, agora temos a oferta da vacina da febre amarela nos 63 centros de saúde. E em relação a outra vacina que hoje começou a ser aplicada também, que é contra a gripe, quem quiser tomar as duas, pode? Pode sim. Essas vacinas, uma é de vírus vivo inativado e a outra é de vírus vivo atenuado. Então, são vacinas que são compatíveis entre si, elas podem ser feitas tanto no mesmo dia quanto em qualquer intervalo entre elas. Tá certo. Obrigada. E lembrando que cada posto de saúde tem o seu próprio horário de atendimento. Por isso, tem que acessar a página da Secretaria de Saúde e lá você encontra todas as informações. Pessoal do estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Reforçando que você pode conferir a lista de postos de saúde e os horários da vacina da gripe no site saúde.campinas.sp.gov.br. E este ano, o governo federal antecipou o início da campanha depois que casos de gripe cresceram no outono de 2016. Vamos acompanhar na reportagem da NBR, emissora do governo federal, como funcionam essas doses do influenza. A campanha de vacinação contra a doença este ano vai de 17 de abril a 26 de maio. O Ministério da Saúde espera imunizar mais de 54 milhões de pessoas, quase 5 milhões a mais que em 2016. E a meta é atingir 90% do público-alvo. A grande novidade é a inclusão dos professores da rede pública e privada nos grupos que devem tomar a vacina. O governo espera vacinar 2 milhões e 300 mil docentes. Pelo fato de que eles têm contato com dezenas de alunos diariamente e estão mais expostos também a essa contaminação. O governo adquiriu 6 milhões de doses a mais da vacina que em 2016, um investimento de quase 865 milhões de reais. Elas vão ser distribuídas às unidades de saúde de todo o país. Com isso, o Ministério quer reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia associadas à gripe e em até 75% o número de mortes por complicações da doença. Nós esperamos que com a cobertura rápida da população, nós evitemos o número de casos e, consequentemente, o número de óbitos que é proporcional. Então, eu peço à população que o mais rápido possível se mobilize para tomar a vacina. O dia D é o dia 13 de maio, quando nós faremos, então, uma grande mobilização para ver se completamos a cobertura, já que a campanha termina logo na semana seguinte. A vacina contra a gripe é produzida com os tipos da doença autorizados pela Organização Mundial da Saúde. É que há vários vírus causadores da gripe e a cada ano é feita uma pesquisa sobre os que mais circularam no Hemisfério Sul e que devem ser incluídos na vacina no ano seguinte. Por isso, é importante que o público-alvo tome a vacina, mesmo que já tenha se imunizado em anos anteriores. Além dos professores, devem tomar a vacina contra a gripe idosos, trabalhadores de saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, incluindo adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas transplantadas ou com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Também devem ser vacinadas as crianças entre 6 meses e 5 anos. Se não é vacinado, corre o risco de alguma doença, alguma coisa, então é muito importante a vacinação. Aqui na cidade, a Secretaria de Saúde espera vacinar 323.777 pessoas. A imunização na primeira etapa vai acontecer com trabalhadores da saúde nos setores públicos e também privados e ainda idosos. A partir do dia 24, semana que vem, a vacinação começa para grávidas, crianças de 6 meses até 5 anos e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. No dia 13 de maio, reforçando, tem o dia D, em que os postos de saúde vão funcionar das 8 da manhã até as 5 da tarde. E agora, na volta do feriado, o número de acidentes no sistema Anhanguera-Bandeirantes foi menor que o ano passado. A repórter Marina Saviani traz as informações aqui para a gente. A região metropolitana de Campinas registrou aproximadamente 690 mil veículos nas estradas do sistema Anhanguera-Bandeirantes durante o feriado da Semana Santa. 10% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar do tráfego mais intenso, o número de acidentes foi reduzido. No ano 2016, no mesmo período da operação, foram 166 acidentes e esse ano, 159. Aumentamos também a fiscalização, o número de infrações, principalmente a questão da embriaguez. Teve um aumento bastante significativo também na fiscalização de alcoolemia. Em 2016, dentre as ocorrências, duas foram fatais. Este ano, o número foi reduzido a zero. O capitão ressaltou, entretanto, que um motociclista encerrou o feriado em estado grave. Tivemos um acidente na data de ontem, envolvendo uma motocicleta de alta cilindrada, um acidente grave também. Porém, a vítima, o condutor, o motociclista, foi socorrido em estado grave. Não entrou em óbito até a data de ontem. A Operação Paixão de Cristo Semana Santa 2017 aconteceu entre os dias 13 e 16 de abril. O objetivo foi intensificar as ações de segurança pública e viária. Houve um aumento do policiamento em locais estratégicos para garantir a segurança dos usuários. E nesses pontos foram feitas operações, principalmente relacionadas à ultrapassagem em locais proibidos, o controle de velocidade, o uso do centro de segurança e o controle também da ingestão de bebida alcoólica. A volta pelo corredor Dom Pedro I também foi tranquila. Houve registro de lentidão nas regiões de Atibá e Campinas durante a noite. O fluxo foi de pouco mais de 320 mil veículos pela rodovia. Foram registrados nove acidentes, cinco pessoas feridas, mais nenhum registro de morte. E hoje aqui na Câmara tem a 21ª reunião ordinária. São sete projetos em pauta. De autoria do prefeito municipal, a segunda discussão e votação. O projeto altera as porcentagens que a instituição financeira oficial do município deve repassar com relação aos procedimentos relativos aos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, tributários ou não tributários. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Vinícius Grat. O projeto tem como objetivo conceder incentivos fiscais para pessoas físicas ou jurídicas que comprovem domicílio em Campinas e que estejam dispostas a patrocinar, investir ou até mesmo realizar doações para qualquer tipo de projeto cultural. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Nelson Osseri, que concede a medalha Exemplo Digno. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Jorge Schneider, que concede a medalha a Arautos da Paz. Discussão e votação do projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Jota Silva, que denomina a Praça Éder Sebastião Guimarães Leme, uma praça pública do município de Campinas. De autoria do vereador Vinícius Grat, discussão e votação do projeto de lei ordinária, que denomina o espaço de esportes e lazer Rui Carlos Bento Ramalho, um espaço localizado em praça pública do município de Campinas. E a discussão e votação do projeto de lei ordinária, de autoria do ex-vereador Tiago Ferrari, que denomina a Rua Rafael Brito de Souza, uma via pública do município de Campinas. A sessão começa pontualmente às seis da tarde aqui no plenário, você pode acompanhar pela TV Câmara Campinas também. E dose extra de ânimo para quem procura o emprego agora cedo, são 37 postos de trabalho disponíveis, com salários de até R$ 5.600,00 para professor. Dá uma olhada. Para concorrer a uma das vagas, é necessário comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação. RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Salles, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902. Das oito horas da manhã às quatro horas da tarde. Força e boa sorte para você que procura emprego, mas agora é hora de relaxar um pouco e falar de esporte. Um coelho verde e branco passou ontem no Moisés no Carelli. Que presente de Páscoa por torcedor da Ponte Preta, hein? Gabriel, a macaca atropelou o Palmeiras. É isso. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Atropelou em 45 minutos e poderia ter sido mais. Mas nem um roteirista ponte pretano teria escrito a história do jeito que ela aconteceu. 40 segundos de jogo, Clayson chutou e o goleiro Fernando Pras rebateu meio esquisito. Jadson tentou e o Fernando Pras rebateu mais uma. No terceiro chute, o artilheiro William Potker estava lá para conferir. 1x0 o ponte e a porteira abriu cedo. Clayson mais uma vez puxou o contra-ataque. Potker recebeu, limpou o zagueiro e serviu o Luka, que saiu cara a cara com o Fernando Pras e ampliou. 2x0 o ponte em apenas 7 minutos de partida. O Palmeiras, completamente envolvido pela Macaca, tomou o terceiro ainda no primeiro tempo. Clayson, sempre ele, que partida. Lançou o lateral Jefferson, que contou com essa escorregada do Zé Roberto. Que atrapalhada, hein? O lateral ponte pretano invadiu a área e achou o canto de Fernando Pras. 3x0 em 45 minutos magistrais. Na etapa final, o Palmeiras tentou diminuir a desvantagem, mas não era tarde para o Verdão, não. Final na primeira partida da Semi. Ponte Preta, 1, 2, 3. Palmeiras, 0. No final da partida, o goleiro ainda, Fernando Pras, deu um carrinho no atacante William Potker. Pênalti claro que o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza resolveu não marcar. Ponte com uma ótima vantagem, mas não tem nada a ganho. Até porque, Gabriel, tem o segundo jogo no Allianz Parque. No próximo sábado, às 7 horas da noite, o Verdão deve vencer por uma diferença de 3 gols. Aliás, se der 3 gols, a disputa vai para os pênaltis. Se a diferença for de 2 gols ou menos, um empate, a Ponte Preta leva a essa. Enquanto a situação final do Paulistão não se define na Avenida Princesa do Oeste, aqui pertinho tem jogo de vida ou morte para o Guarani. É, hoje, Campeonato Paulista da Série A2, reta final. Restam apenas duas rodadas para o Bugri conseguir a classificação. Os resultados estão ajudando. Se o Guarani vencer hoje o Barretos no Brinco de Ouro às 8 horas da noite, por uma diferença de 2 gols, ele assume a terceira colocação e entra nessa última rodada com uma vantagem sobre o Batatais. Lembrando que esse último duelo contra o Batatais é fora de casa. Mas antes de pensar aí no Batatais, o técnico Vadão já deu alguma amostra do que vai levar hoje a campo? Ó, o Vadão, durante a semana, ele não fez mistério e confirmou a equipe. Então vamos lá. Leandro Santos no gol, Bruno Souza vai na lateral, já que o Lennon está suspenso, a dupla de zaga, Genilson e Diego Jussani, e Denis Neves na lateral esquerda. Os volantes são Auremir e Evandro, um pouco mais à frente o Ederson de um lado, Bruno Nazário do outro e o Fumagale centralizado. O centroavante é o Eliandro. Obrigação toda do Guarani vencer hoje, já que pode entrar no G4 e o adversário está na zona de rebaixamento, então não pode vacilar. É isso mesmo, amanhã a gente atualiza sobre Guarani-Barretos. Agora notícias da Superliga Masculina de Vôlei, que disputou a última partida na quinta-feira passada. E só para a gente fazer o registro aqui, já que foi na quinta-noite, o Brasil Quirim perdeu também a segunda partida da semifinal contra o Cruzeiro no lotado Ginásio do Taquarau 3-7-1. A série agora está 2x0 para os mineiros, e se eles vencerem o duelo deste sábado, 9h30 da noite, acabou a série, e aí o Cruzeiro está na final. A gente vem falando aqui algumas semanas que seria quase impossível o Brasil querer vencer essa série, pela diferença técnica entre as equipes, mas os campineiros estão inquarando de igual para igual, então quem sabe esse duelo de sábado. Bom, com certeza a gente vai continuar torcendo. Essa edição fica por aqui. Hoje a segunda edição vai ser exibida após a 21ª reunião ordinária, já que às 5h tem a primeira parte da sessão. Então uma ótima semana para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.